Música Vai acontecer algo tão novo e tão grande, tão impactante nessa cidade de Juiz Que quem não viu vai ver, aleluia, Deus vai começar, aleluia, mover este lugar, o que é isso? Eu não estou entendendo, eu vou te dizer, enquanto este moço estava louvando ao Senhor Pela bondade de Deus, sentado aqui, as lágrimas começaram a rolar A lua lhe termina, o Senhor está falando comigo, aleluia, está agora Tony Dito louvando Quando eles começam a louvar, o Senhor continua falando E diga, olhe e veja, o que eu estou a te mostrar Eu vi duas mãos, e aquelas mãos lindas Oh, aleluia, segurava, era como se estivesse um tapete E segurava o tapete, de canto a canto E começava a sacudir, e começava a sacudir Eu disse, Jesus, o que é isso? Ele disse, eu vou fazer algo novo nesta igreja Levante a tua mão por um segundo, por bondade Levante, 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 levante Levante a tua mão, levante as tuas mãos Eu vou te dizer logo, Deus está mandando enfatizar esta igreja Vai acontecer algo tão extraordinário Vai começar daqui, e vai atingir lá fora Você não está entendendo Deus vai começar a balançar Vai bater o tapete Porque ainda tem algumas coisas Que precisa ser sacudida E Ele está mandando dizer Eu vou fazer E muitos verão E saberão que foi a boca do Senhor Que disse Pode começar a se preparar Porque vai haver Uma unificação bem maior É algo forte Que Deus está determinando Para esta igreja Porque até aqui O inferno seguro E aí Tem se levantado E tem dito Vamos ver até onde Esse povo vai chegar Mas eu vi o Senhor dizendo Eu vou inflamar esta cidade Eu vou Inflamar esta cidade Tem alguém que pensa Que o que está acontecendo Aleluia sobre os eventos Contra a carne Nem contra o sangue Nós estamos aqui Para viver dentro de um ringue Não estamos aqui Para viver Em conflito Para ver quem canta mais Quem pula mais Quem prega mais Quem fala mais bonito Aqui A presença de Deus Tem que ser Maior 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 Quem acredita Quem acredita Quem acredita Duas mãos levantadas ao céu Fecha os teus olhos Eita Jesus Cristo Oh meu Deus eterno Tuas mãos levantadas para o céu E o Senhor está dizendo A partir de hoje Eu vou surpreender A necessidade dos que clamam a mim Eu o Senhor vou mover nesta noite Mas em primeiro lugar Eu sei como agir Com a língua ferina Eu sei Eu sei Eu fui ao encontro de Isaías Eu purifiquei a língua dele E eu sou fiel Quem acredita Que Deus Está aqui nesta noite Quem acredita Que Deus nesta noite Está dizendo Começa a acontecer Algo novo na tua vida Só quem acredita Dá um sinal aí Quem me assume Nem você Eu sou fiel 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 Eu sou fiel